Música Aqui no Abrigo Cristo Redentor, nós acolhemos 103 idosos no total. Qual é o principal desafio para nós aqui do abrigo? São as fogueiras. Esse período, né, junino, sempre deixa o coração da gente apertado. Para os nossos meninos aqui, representa um período de muito sofrimento. Tem muitos cachorros, a maioria deles, corre lá para dentro apavorado, procura se esconder, fica se tremendo. Essa campanha da Abriluxa, olha para o céu, meu amor, é de extrema importância. Primeiro que conscientiza as pessoas, mostra o que é se importar e fazer a diferença. É uma campanha muito relevante que vai fazer muita diferença na vida daqueles que realmente sofrem com o barulho dos fogos. A fogueira também, puxa a vida, tem hora que é uma fumaça aqui, que a gente fica com os olhos ardendo. Música Quero mostrar aqui a vocês a doação que a família Abriluxa fez. Tal e ajudem a gente de rua, não só para alguém ajudem a gente de rua, eles estão ajudando outras entidades. A doação é primordial, não é porque sem ela eu não poderia movimentar isso aqui. A gente receber tudo isso, para a gente é maravilhoso, porque ajuda o abrigo, com a questão da limpeza e a ração para os animais. Tanto do material de limpeza dos produtos da Abriluxa, quanto dos protetores, dos abafadores de som, é de suma importância. Esse abafador vai trazer conforto para o meu filho no momento angustiante. Muitas a gente não tem coleção de comprar. Nossa instituição fica muito feliz pelo fato de receber essa ação da Abriluxa. Queremos parabenizar vocês para dar uma depanagem. Vai aquecer o coraçãozinho dos nossos idosos e idosas. Seria muito bom se as pessoas tivessem essa conscientização. Pelo menos diminuísse a quantidade de fogos. E tem tantas outras formas de vocês curtirem e festejarem sem praticar outras vidas. Para muita gente pode ser uma pequena coisa, mas para mim e para minha família é muita coisa. É uma questão de humanidade.